O Homem-Aranha e Mary Jane foram abruptamente transportados para uma dimensão desconhecida, onde se viram frente a frente com uma entidade de poder indescritível. Em um momento crucial, o Homem-Aranha enfrentou a criatura com todas as suas forças para proteger sua amada. Ele se feriu gravemente na batalha intensa, mal sobrevivendo aos ataques devastadores. Enquanto tentavam fugir, Peter foi involuntariamente arrastado de volta à Terra através de um portal ativado por um dispositivo, deixando sua amada para trás. Agora de volta à sua realidade. O Homem-Aranha se encontra sem Mary Jane. Ele está exausto e ferido após o confronto dimensional extenuante. Apesar de tudo, sua determinação persiste, concentrando-se unicamente em resgatar sua amada. As circunstâncias o forçaram a retornar contra sua vontade, enquanto Mary Jane permanece em perigo naquela dimensão desconhecida com a terrível criatura. O impacto da batalha atraiu a atenção das autoridades, cujas sirenes já se aproximam. Peter decide ocultar seu uniforme para evitar que descubram sua identidade como o Homem-Aranha, apenas pegando o dispositivo dimensional antes de fugir às pressas. Correr deveria ser simples para ele, se não estivesse tão enfraquecido. Desesperadamente, ele corre, suas pernas bombas quase o fazendo cair. Repreendendo a si mesmo, ele sabe que não pode desistir, pois Mary Jane espera por seu resgate. Com resolução renovada, ele se levanta e adentra a mata escura, determinado a trazê-la de volta, não importa o custo. Enquanto se embrenha mais profundamente na floresta, os ecos do confronto ainda ressoam em sua mente. Ele relembra cada golpe, cada momento em que sua força quase falhou. No entanto, o amor por Mary Jane o alimenta, infundindo-o com uma energia renovada. Ele sabe que precisará retornar àquela dimensão, mas precisará de ajuda para ativar o dispositivo. Cada passo é uma luta contra a exaustão e a dor, mas ele persiste, guiado pela esperança de reencontrar sua amada. Na cidade agitada, as ruas fervilham com pessoas indo e vindo, cada uma imersa em sua própria vida e preocupações. Peter, agora disfarçado com roupas surrupiadas, se camufla na multidão, desesperado para evitar a atenção da polícia e de outros que possam reconhecê-lo. Seu coração bate rápido enquanto ele procura freneticamente por um laboratório equipado o suficiente para ativar o dispositivo, e retornar àquele mundo antes que seja tarde demais. Enquanto isso, o burburinho das notícias ecoa ao seu redor. Peter percebe a discrepância temporal entre sua dimensão e a outra. Para ele, apenas algumas horas se passaram desde que cruzou para este lado, mas para Mary Jane, semanas podem ter transcorrido. A urgência o consome enquanto ele se dirige apressadamente ao encontro de sua tia, determinado a confirmar os fatos e enfrentar a realidade sombria que teme. Ao chegar ao apartamento de sua tia, Peter encontra não apenas ela, mas também Norman, ali para oferecer seu suporte em um momento de incerteza. A presença do homem o enfurece além do controle, e ele o empurra violentamente para fora, recusando sua ajuda com uma explosão de raiva. Enquanto Norman luta para se recuperar do choque, seus olhos se fixam no dispositivo tecnológico no bolso de Peter, percebendo o quão crucial ele deve ser para os planos do jovem. Deixando Norman para trás, Peter troca suas roupas rapidamente por um segundo uniforme, decidido a continuar sua jornada. Atravessa a cidade movimentada em direção ao imponente edifício do Quarteto Fantástico, cujas defesas automáticas são um desafio ainda maior do que ele antecipava. Cada passo é uma batalha contra o tempo e contra as forças que o cercam, seu destino incerto enquanto ele se aproxima cada vez mais do seu objetivo desesperado. O homem tocha e o coisa recebem um homem-aranha com urgência. Eles pedem para que ele desacelere, mantenha calma e explique a situação com mais detalhes. Peter Parker, visivelmente agitado, responde rapidamente que não tem tempo a perder e precisa agir logo. Com gestos rápidos e voz acelerada, ele explica. Um matemático mal intencionado conseguiu enviar eu e Mary Jane para outro universo através de um portal estável, agora ela está presa lá, e eu preciso fazer funcionar novamente o dispositivo para trazê-la de volta. Para isso, preciso usar o laboratório de vocês e seus recursos avançados. O homem-aranha se dirige apressadamente para o laboratório, ignorando as advertências de segurança que bloqueiam sua entrada. Não podemos deixar você entrar sem autorização. Espere até o Capitão América chegar, insistem os membros do quarteto, preocupados com a segurança das instalações. Peter, com os nervos à flor da pele, percebe a gravidade da situação, ao ouvir sobre a chegada iminente do Capitão América. Então, ele murmura para si mesmo, se ele está a caminho, significa que estão me procurando. Peter salta pela janela do prédio imediatamente, percebendo os helicópteros dos federais à estreita. Ele mergulha em um beco e rapidamente retira seu uniforme para evitar qualquer mal-entendido com as autoridades, mas é surpreendido pelo Capitão América. Para sua surpresa, o Capitão não demonstra hostilidade e inicia um diálogo calmo para tentar resolver a situação delicada. Dia difícil, Peter? Estou aqui para ajudar. Diz o Capitão com sua voz tranquilizadora. Muito difícil. Preciso usar o laboratório do Pantera Negra ou do Stark, mas é urgente. Não tenho tempo a perder, responde Peter com urgência palpável. O Capitão América assente compreensivamente. Claro, podemos resolver isso. Mas metade do FBI está te caçando. Registramos dois impactos incomuns que causaram um grande incêndio. Além disso, encontramos seu uniforme perto do local. O que acha de vir comigo para esclarecer esses detalhes com as autoridades? Eu te asseguro que não vão te prender sem minha autorização. Me ajude a acalmar essa situação. Não deve demorar muito. Uns dois dias devem ser o suficiente. Peter sente uma mistura de decepção e raiva. A urgência de salvar Mary Jane é imperativa. Em um ímpeto de emoção intensa, Peter desfere um soco poderoso no queixo do Capitão. Surpreendentemente, o Capitão, mantendo sua calma habitual, comenta. Peter, subestimei seus sentimentos. Mais uma vez, estou aqui para ajudar. Com um reflexo impressionante, Peter posiciona sua mão no escudo do Capitão, e o retira de sua posse com uma velocidade espantosa. Em seguida, ele utiliza o próprio escudo para atingir o rosto do Capitão com uma violência inesperada. A velocidade é tão grande que o Capitão América nada pode fazer a não ser absorver o golpe. A cena termina com um silêncio tenso enquanto o Capitão, agora com o rosto marcado pelo impacto, procura por Peter com uma mistura de surpresa e compreensão. Após escapar sem deixar rastros, Peter vaga pelas ruas, ponderando suas opções. Onde poderia encontrar um laboratório avançado sem ser detectado pelo FBI? Embora relutante, ele chega à única conclusão possível, um lugar e uma pessoa indesejada, mas agora sua única esperança. Peter acelera o passo, escalando o prédio com agilidade, e sem hesitar, quebra a janela. Norman está no laboratório, concentrado em alguma máquina avançada, quando Peter aparece sem ser convidado, desesperado por sua ajuda. O Homem-Aranha percebe que terá que contar com a ajuda da última pessoa que imaginaria pedir auxílio, mas esse é o único lugar onde o Capitão América jamais irá procurar. Esta é sua única chance de salvar Mary Jane. Norman olha surpreso para Peter, interrompendo seu trabalho abruptamente. Peter sente a pressão do tempo sobre seus ombros. Ele sabe que Norman não é confiável, mas neste momento não tem outra opção. No fundo, Peter sabe que está em território perigoso, mas por Mary Jane, ele está disposto a correr todos os riscos. Me ajude a trazer mais vídeos como este se inscrevendo no canal, deixando seu like, e ativando todas as notificações. Obrigado.